O perfil está de volta conversando hoje com a bailarina Ana Botafogo. Ana, no bloco anterior nós falávamos sobre essa sua experiência na Europa e no livro do seu pai, ele relata, antes é importante a gente falar que seus pais são católicos, você é católica, que eles são pessoas conservadoras, talvez até pela idade e tudo mais. E ele relata que foi um choque para você em determinado momento, por exemplo, na Academia Goubet, que dentro dos vestiários não havia chuveiros e as pessoas simplesmente secavam o suor e iam embora para casa. E que além disso os bailarinos transitavam entre os vestiários despidos e que aquilo num primeiro momento foi chocante para você, né? É verdade, porque eu era menina e eu saí daqui da Academia de Balear Lê de IUC, que era uma academia que era toda, era os vestiários, era faixa etária, cada criança ou cada adolescente ficava, não tinha um vestiário só para rapazes. Então quando eu cheguei lá, que eu me deparei com tudo isso, claro que era muito estranho. E a gente precisa falar que é há 40 anos atrás, né? Quando a vida era outra, a gente tinha menos oportunidades de tanta modernidade, né? Se eu posso dizer assim. Então a princípio, não posso dizer que era chocante, essa palavra talvez seja um pouco forte, mas era curioso e eu ficava meio inibida quando passava um rapaz, se eu estava trocando de roupa, passava um rapaz para ir, porque os rapazes ficavam atrás de uma cortininha, era só uma cortininha que dividia os dois. E o que mais me estranhava, porque eu sou uma bailarina, eu sou uma pessoa, aliás, eu tomo muitos banhos, muitas duchas, e como a vida toda eu trabalhei com corpo, né? Com físico, suando muito, então eu faço aula, tomo um banho, troco de roupa, vou para o ensaio, troco de roupa, eu passo o dia tomando muitos banhos, e aqui no Rio de Janeiro, isso claro que pede, né? O nosso calor, o nosso... E lá, claro, eu achava que não tinha um... Então as pessoas suavam, secavam assim, punham a roupa em cima, aí eu ficava agoniada, mas era assim, era o que tínhamos naquele momento. Não sei se agora isso já melhorou, mas naquele momento era um prédio antigo, porque era na Salle Pleiel, era um prédio que tinha vários estúdios, tinha um teatro lindo para música, mas tinha vários estúdios de dança, de música, e por ser talvez um prédio antigo, não tinha essas modernidades. E eu achei interessante, nessa história dos seus pais motivarem a sua carreira e tudo mais, porque eu lembro da minha mãe contar, quando era criança, que ela quis ser bailarina e o meu avô não permitiu. Não deixou, pois é. Não deixou, porque dizia que isso não era coisa de moça de família e tudo mais, aqueles preconceitos que algumas famílias têm. Isso era uma coisa natural na sua família? Exatamente. Na minha família foi super natural, graças a Deus. Meus pais sempre foram muito abertos, foram sempre pais muito modernos e muito jovens, sabe? Ele me acompanhava, nos acompanhava, eu tenho um irmão, nos acompanhava nos nossos programas, festas, os amigos gostavam muito deles, porque eles sempre foram muito jovens de acompanhar, de sair, de jantar fora e de fazer programa. Agora, na própria família, minha mãe, que adorava balé, ela sentiu um certo preconceito do meu avô, que não queria muito que ela ficasse, ela já adorava balé, ela aprendeu, sim, balé, nunca foi bailarina, mas aprendeu, adorava, mas meu avô segurava ali as rédeazinhas. Então, e eles foram também pais, meu pai era muito, eles tinham muito medo, assim, do desgarrar, né? Uma outra época que a gente não tinha internet ainda para ver o mundo. Então, ele tinha muito medo daqueles intercâmbios, né? Que havia quando a menina ou adolescente ia fazer intercâmbio de línguas, ia para a casa de alguém. Eles tiveram sempre muito fechados, não me deixaram viajar para uma casa que eles não conheciam, por isso eu fui para a casa do meu tio, né? Dos meus tios. Mas, em consequência ou contra isso, eles foram muito abertos quando eles tiveram que me deixar na Europa. E era uma oportunidade, eles sabiam, que podia dar certo ou não, que eu podia gostar ou não, mas só fazendo, só sentindo na pele que a gente teria certeza. Então, eu acho que eles foram bastante corajosos de deixar a filha, que eles nunca tinham deixado sair para nada. Eu saí da casa dos meus tios e fui morar sozinha em Marseille. Minha mãe foi logo nos primeiros dias para me ajudar, me instalar, procurar onde eu ia morar. Mas, depois, eu fiquei sozinha. E a gente esquece, né, Natália, que não tinha WhatsApp, que a gente fala que olha para o filho todo dia. Naquela época, gente, era duro. Eu ficava sozinha mesmo. Eu era... Mandava uma carta e levava um tempão para responder, né? Exatamente. A carta ia, a carta vinha. E, às vezes, hoje eu me pergunto como que meus pais dormiam sem saber se eu estava em casa, se eu tinha chegado, se eu estava bem. E, hoje em dia, com o WhatsApp, né, com o telefone, você pode falar do outro lado do mundo e que você sabe que teu filho, tua filha, está bem. É verdade. Enfim, eu acho que eles foram muito abertos e foi por isso que a minha vida se transformou. Eu acho que eu mesma fui me transformando enquanto pessoa, tendo mais confiança em mim mesma, né? Eu nunca tinha saído de casa, nunca tinha viajado sozinha na vida. Acaba dando uma independência mesmo que seja forçada, né? Foi. Foi uma independência e foi uma... Criando uma certa confiança mesmo que, às vezes, é necessária em todo mundo. Mas, ali, foi necessário eu me apresentar à companhia, eu estar no meio de uma profissão que é uma profissão de desafios e de competição, sim. Então, tudo foi novo para mim, mas, graças a Deus, foi tudo dentro da medida certa e eu fui crescendo dentro dessa profissão que eu tanto amo, por isso eu digo que vale muito a pena. E tudo que se passou, porque, claro, que teve momentos alegres, momentos tristes, teve momentos que eu até me machuquei lá mesmo, torci o pé, para uns dias, vai no médico, volta. Quando você está sozinha, quando você está com a família já é ruim, mas quando você está absolutamente só, né, o pé machucado, o pé inchado, é mais difícil ainda, não tem com quem, não tem um ombro para chorar. Claro que eu fui fazendo meus amigos, mas eram amigos ali muito novos, né? Muitos, cada um de uma nacionalidade, idades diferentes também. Então, tudo foi um aprendizado, mas tudo foi muito bom para a minha trajetória toda depois. E você usou a palavra agora competição. E aí eu queria saber como foi o início do seu período, a sua entrada no Teatro Municipal do Rio, porque a gente, quem viu, por exemplo, o filme Cisne Negro, tem essa imagem, né, dessa disputa entre os bailarinos e tudo mais. Como é que foi a sua entrada no Teatro Municipal? Aconteceu um pouco dessa questão dos ciúmes, dos mal-entendidos também? Bom, primeiro deixa eu falar do filme Cisne Negro, que é um filme que, aliás, retrata a parte da dança, do balé, e os atores que não eram nem bailarinos, nem coreógrafos e tal, eles fazem muitíssimo bem, essa parte é muito bem descrita. Mas eu acho que mais do que um filme de balé, eu acho que ali é mais um filme psicológico. Porque tanta coisa acontece que não é exatamente assim, aquela parte... A menina eu acho muito frágil psicologicamente, e acho até que ela não teria se tornado uma primeira bailarina com tantos traumas e tantas loucuras que permeavam a vida dela e a mente dela, né? Então eu acho até que ela não teria se tornado, não teria tido a coragem de entrar em cima, no primeiro papel, com uma mente tão conturbada quanto era dela. É muito difícil a concentração dessa forma, né? É, exatamente. Isso é a minha interpretação pessoal aí do filme e da personagem. Mas voltando à vida da bailarina, é uma vida, assim, de desafios e de competição, sim. A minha entrada no teatro municipal, é claro que eu era uma bailarina jovem, nova, que as pessoas conheciam muito pouco, porque eu tinha dançado um pouquinho antes aqui no Rio de Janeiro, né? Como eu falei, com a Associação de Bailar do Rio de Janeiro. E claro que qualquer elemento que chegue de fora, eu vou dizer ainda hoje, não sou eu, qualquer elemento que entre dentro de uma companhia já estabilizada, onde todos já se conhecem, dá um certo, não é desequilíbrio, mexe um pouco com as estruturas daquilo que está muito estabilizado. E que isso é maravilhoso, eu vou dizer agora, enquanto eu diretora, porque eu fui diretora do balé há pouco tempo atrás, depois isso eu posso contar, mas eu via quando entrava elementos novos dentro da nossa companhia já existente, da companhia já existente, os bailarinos, quando entra um elemento novo no corpo de baile, todo mundo se recoloca. E aquelas que estão mais, aquelas ou aqueles que estão mais estabilizados, ou talvez sem tanto elã ou força de vontade, começam, isso é ótimo, porque dá um gás, e eles querem mostrar que eles podem ainda, que eles podem isso, que eles podem aquilo, porque os jovens estão chegando. Claro que com a minha entrada no Teatro Municipal, deve ter ocorrido isso também, mas eu, graças a Deus, nunca tive nenhum percalço desagradável, desafios, eu diria muita emulação, porque eu cheguei num hall de primeiras bailarinas já existentes. Então, primeira bailarina é um título, é bom a gente explicar para os nossos ouvintes e telespectadores, porque às vezes acham que é só uma primeira bailarina, né? Já me perguntaram se eu era a única e a primeira bailarina. Não. Aliás, já me perguntaram se eu era a primeiríssima bailarina do Teatro Municipal. Aí eu falei, olha, o teatro tem 100 anos, então não dá para ter sido a primeiríssima bailarina do Teatro Municipal. Mas então isso é um título, é um cargo, somos muitas primeiras bailarinas e muitos primeiros bailarinos. Inclusive que se confunde esse título, né, de primeira bailarina com o título de solista, né? Muitas pessoas não sabem exatamente a diferença entre as duas. É, eu posso até contar que tem o corpo de baile, que são aqueles que dançam o corpo de baile, solistas são aquelas que já começam a fazer pequenos papéis de destaque. Então dançam sozinhas nos balés, mas tem a primeira bailarina e o primeiro bailarino que dançam o papel principal. Então eles são considerados os primeiros bailarinos. Muitas vezes uma solista ou um solista pode dançar também um primeiro papel. Isso é a critério do diretor ou do coreógrafo do balé. Então é um escalonamento que nós temos dentro da hierarquia de uma companhia de balé. E varia também de companhias para companhia. Mas enfim, então quando eu entrei, o meu começo foi, eu entrei fazendo um exame para solista, eu queria, porque eu já tinha tido uma certa experiência antes, o meu sonho já era ser uma pequena solista do teatro municipal. Mas nessa audição, eu já fui classificada como primeira bailarina. Claro que isso deve ter mexido muito com todas as estruturas, mas eu entrei num hall de bailarinas que eu admirava muitíssimo, que era Nora Esteves, Alice Colino, Cristina Martinelli, que já estavam no teatro municipal, atuantes. Então eu era apenas mais uma a agregar aquele grupo. Mas foi muito bom, eu tive encontros, e claro que aprendi muito, porque a gente ensaiava, as primeiras bailarinas estavam sempre ensaiando, sempre juntas, na mesma sala, e dançávamos em dias diferentes. Eu acho que isso é muito importante, eu digo para as alunas de academias, que não é bom quando você só é a única que dança um determinado papel. É muito bom quando a gente divide esse papel, porque primeiro, a gente tem parâmetros, segundo, a gente tem desafios a fazer, porque sempre a colega faz alguma coisa muito melhor que você, e você diz por que ela faz e eu não, e você vai correr atrás. Então eu digo que é uma competição produtiva, é uma emulação, porque se ela faz, eu também posso, e assim foi muito ao longo da minha carreira. Além dessas primeiras bailarinas que eu citei, ao longo da nossa vida de teatro municipal, da minha trajetória lá, muitos bailarinos, primeiros bailarinos de companhias fora do Brasil, vieram dançar no Rio de Janeiro, com o teatro municipal, e aí a gente pode aprender, a gente pode admirar, e eu tive oportunidade também, por causa disso, de dançar com muitos bailarinos importantíssimos dentro do cenário mundial, enfim, dentro do cenário mundial da dança. Eles vinham dançar, logo que eu entrei, nós tínhamos um gap sem primeiros bailarinos, tinha o grupo de primeiras bailarinas, mas os primeiros bailarinos do teatro já tinham se aposentado, e ainda estavam criando os novos. Então vinham muitos bailarinos de fora, depois, claro, nós tivemos os nossos bailarinos criados aqui, como Paulo Rodrigues, Francisco Timbó, Marcelo Misaílides, e foi, isso tudo foi, o tempo foi levando a criar esses novos bailarinos. Enfim, então a vida da bailarina é de desafios, tem competição, cada vez que chegava um coreógrafo, você tem que mostrar o que você é capaz, e se você é apta a fazer determinado papel, porque às vezes também, por exemplo, tem a questão do physique de rôle, que a gente chama, o físico para o papel. Às vezes, preciso de uma bailarina mais alta, mais forte, enfim, por exemplo, a gente fez um balé lindo, maravilhoso, foi uma criação, que era a Gabriela, música de Edu Lobo, foi uma grande criação, mas por coisas óbvias, eu não fui a escolhida para ser a Gabriela, nem dancei esse balé, era um balé mais contemporâneo, na meia ponta, mas precisava de uma Gabriela, de a cor cravo e canela, cor de canela, e eu era muito clássica, muito miudinha, muito, enfim, então eu, por exemplo, não estava nesse balé, mas a gente está sempre querendo mostrar nos grandes clássicos se você é capaz, então, a vida da bailarina é de audições, de testes, porque a gente sempre precisa provar que é capaz, a vida toda. você falou sobre inovação, acabou que a Dalao Askar te chamou, te convidou para fazer um papel que era uma inovação na Cinderela, com uma música da Dona Summer, que era também uma experiência completamente diferente. isso foi maravilhoso, isso foi antes de eu entrar para o Teatro Municipal, por isso foi, todas essas experiências foi me dando um pouco de tarimba, e para eu poder entrar depois no Teatro Municipal, que tinha tanta tradição, mas Dalao criou um balé Cinderela, como você falou, só que ela teve a ideia de botar uma Cinderela moderna, moderna para aquela época, e com música da Dona Summer, e a Cinderela encontrava com o príncipe, que não era príncipe para a gente, era um playboy na discoteca, era no auge da discoteca, com a música da Dona Summer, Last Dance, lembra? Last Dance, Last Dance, então a gente se encontrava nessa música, então era um balé que eu dançava clássico, eu dançava moderno, eu dançava sapateado, eu estava na ponta, e tinha horas que eu fazia umas variações de jazz, o próprio encontro, não, e o encontro na discoteca era dançando em discoteca, meio estilizado, que a Dalao fez, então era divertidíssimo, era ali, eu acho que foi me dando gosto de cenas diferentes, eu trocava de roupa várias vezes, de roupa e de sapato várias vezes, então ali foi meio que me moldando, a ser a bailarina eclética que depois eu quis ser o resto da minha vida, sempre experimentando muitas coisas. E você citou também a questão da parceria, os primeiros bailarinos que dançaram com você, bailarinos importantes no mundo inteiro, reconhecidos internacionalmente, algum desses bailarinos teve mais afinidade com você, você achou que houve assim, essa empatia imediata que facilitou o trabalho? Olha, a gente sempre tinha tempo, com raríssimas exceções, porque teve alguns partners que eu encontrava na véspera para ensaiar uma vez e dançar depois, por questões, às vezes, de voo para chegar no Rio de Janeiro, mas com... em geral, a gente ensaiava muito, então, entrosamento, eu, graças a Deus, sempre tive muito entrosamento com os partners com quem eu dancei, mas eu diria que o Fernando Burrones, que foi o primeiro grande estrela que me abriu as portas e que dançou comigo e que depois eu tive uma parceria com ele ao longo de muitos anos, ele vinha sempre às temporadas do Teatro Municipal, ele foi um grande bailarino de renome mundial, eu diria ele, diria Jean-Yves Lormont, que veio muitas vezes dançar conosco aqui no Teatro Municipal, que era a estrela bailarino, o primeiríssimo bailarino da Ópera de Paris, o outro com quem eu... Bom, eu tenho que dizer com quem eu depois casei, que foi o Graham Barth, que veio dançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e eu que achava que nunca iria namorar um bailarino, acabei namorando e casando com um bailarino, quando nos casamos ele já não dançava mais, mas era um... foi bailarino, então, esses eu tive com o Graham, eu tive uma parceria muito incrível, o tempo que ele esteve no Brasil, não só eu dançava no Teatro Municipal, mas viajamos muito pelo Brasil dançando, isso, claro, dá uma cumplicidade muito grande, e depois eu tive os meus bailarinos brasileiros com quem eu fiz uma carreira incrível de muitos espetáculos pelo Brasil, que são esses, Paulo Rodrigues, Francisco Timbó e Marcelo Misaelites, que são os primeiros bailarinos, e tem um outro bailarino que não tinha o título de primeiro bailarino, mas foi meu parceiro durante anos em turnês pelo Brasil, que é o José Nicoltinho, também bailarino do Teatro Municipal. Então, assim, eu tive muitas... tenho muitas alegrias, muitas lembranças desses partners todos, e muitos deles foram meus partners, depois foram professores e até diretores do balé, como é o caso do Marcelo Misaelites, e também o outro partner, o Hélio Bejani, com quem eu dancei também, e que hoje é diretor do Balé do Teatro Municipal. Então, a vida vai mudando, mas nós temos muitas histórias juntos. E a gente vai fazer, Ana, mais um intervalo, porque no próximo bloco eu quero que você conte um pouquinho mais dessa história com o seu primeiro marido, o Graham, para a gente falar de amor e de balé. É só um minutinho. Não saia daí, a gente volta já já.